Jadson, meia do Corinthians, ex-São Paulo, ex-Atlético Paranaense, ex-Seleção Brasileira, tá muito próximo aí de acertar com o Coxa, com o Coritiba. Mas será que tá próximo mesmo? Será que ele tá chegando pra ser aí o maestro do Coxa na próxima temporada? Bom, vai saber no vídeo de hoje tudo sobre as possibilidades de contrato entre Jadson, Corinthians e Coritiba. Então, se tu quer saber tudo da possibilidade do Jadson ser o meia do Coxa em 2020, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Aqui tem vídeo todos os dias falando sobre futebol, tu não vai te arrepender, vai na minha, te prometo, tem vídeo todo dia. Feito isso, vamos ao contrato proposto entre Corinthians, Jadson e Coritiba. Bom, primeiro vamos contextualizar o momento vivido pelo Jadson. O Jadson acabou de ser escanteado no Corinthians, né? O Thiago Nunes alegou que por questões de características do jogador nesse momento da carreira dele, não teria como ele continuar no grupo, no elenco, que não batia com aquilo que ele pretendia pro time do Corinthians em 2020. Então, o Jadson foi colocado de lado, não tá trabalhando com o grupo do Corinthians. E, de fato, a temporada de 2019 do Jadson foi muito ruim. Uma questão física muito abaixo. Não conseguiu render tecnicamente, muito por uma questão física dele que estava realmente abaixo. E aí a gente vai pra situação contratual do Jadson, né? Porque a gente sabe que não é assim liberar o jogador. Ele tem contrato com o Corinthians até o final dessa temporada e ele recebe um salário de 500 mil reais, meio milhão por mês, pra agora não tá nem jogando, não está nem no grupo. E, como eu disse antes, ele foi liberado pra procurar um novo clube. Então, essa é a situação de momento do Jadson. Um cara que foi mal em 2019, foi muito abaixo em 2019, não se encaixa nos padrões que o técnico atual quer pro time e foi liberado pra buscar outra equipe. E aí vem o interesse do Coxa. O Coxa quer o jogador, pelo menos que seja até o final da temporada, pra jogar essa temporada no Coritiba. Porém, os valores atrapalham. Esse salário que o Jadson ganha é mais do que o dobro do teto salarial proposto pela equipe. Então, é muito acima do que o Coxa pretende pagar pra um jogador. O máximo que o Coxa pretende pagar pra um jogador. E o Coxa vem trazendo jogadores ali em parceria, com o empréstimo contra o clube, o jogador que não vai precisar jogar lá. É o caso do Muralha, por exemplo. E o Coxa procurou o Corinthians e propôs até o empréstimo, dividir os salários do jogador com o Corinthians, como o Coxa faz com outros jogadores do seu elenco. E o Corinthians não pretende continuar pagando, não pretende continuar com esse vínculo com o jogador, tendo que pagar parte do salário, né? Vamos dizer, pô, tem que pagar metade, pô, vai pagar metade, vai pagar 250 mil pro cara não jogar, ou vai pagar ali, né, 300 mil pro cara não jogar, 200 mil pro cara não jogar. Não é a ideia do Corinthians. O Corinthians quer se liberar do jogador. O Corinthians até aceita liberar o jogador de graça, mas sem manter nenhum gasto, de preferência, nenhum vínculo com o jogador. Porque ele não é um jogador do interesse do Corinthians no momento. E o Jadson tem como prioridade, nesse momento, acertar com o futebol chinês, onde ele já jogou lá com o Luiz Fabiano, com o Luxemburgo, na segunda divisão do Japão. Chegou pra primeira, voltou pro Corinthians. Então ele tem essa preferência com o mercado chinês. E por quê? Porque talvez seja o único ou um dos poucos mercados que hoje poderia e gostaria de pagar esse valor pra ter o Jadson. Porém, também não se sabe se o mercado chinês realmente vai pagar esse valor ou próximo disso pra ter um jogador que, de fato, não foi bem na última temporada. E o que precisa para o Coritiba acertar com o Jadson? Bom, primeiro, ninguém pagar isso pra ele, nenhum time, seja da China, Major League Soccer, sei lá, mundo árabe, nenhum time pagar esse valor pro Jadson. Nenhum time oferecia um salário nesse valor pra que o jogador seja liberado do Corinthians. Então o primeiro ponto que precisa acontecer é isso. E no momento, o Jadson procura manter o seu salário. Ele não tem interesse em ter uma diminuição do seu salário no próximo ano, na próxima temporada. Se o negócio com a China ou com qualquer outra liga não acontecer, ele não conseguir continuar recebendo os valores que recebe ou próximo disso, aí ele pode aceitar ganhar menos, ter uma redução salarial e fechar, por que não, com o Coritiba. Aí pode acontecer. Então o Coxa tem que esperar o jogador não fechar com nenhum time que pague esse valor pra ir conversar com o jogador pra conseguir fechar um salário que agrade as duas partes porque o Corinthians, na verdade, ele libera o jogador tranquilamente. Só precisa o outro time acertar com o jogador. Então é isso que precisa hoje o Jadson não ter mercado nos times pra depois o Coritiba tentar fechar com o atleta, negociar com o atleta. Bom, é isso. Eu acho que depende muito. Eu acho que se o Coritiba conseguir fazer o Jadson empenhado, esforçado, melhor fisicamente, ele pode reiner e pode ser importante. O Coritiba que vem da segunda divisão, então a permanência na Série A é o primeiro ponto, depois buscar uma vaga sul-americana. Então pra esse contexto ele pode ser um jogador importante. Mas tem que vir com uma condição física um pouco melhor do que teve na última temporada. O que vocês acham? Vocês acham que o Jadson é um bom jogador pro Coritiba ou tem que ir pra China mesmo, que pra render no Brasil não tá mais conseguindo? Comenta aí embaixo. O que vocês acham? Jadson no coxa ou Jadson na China? Comenta aí pra gente saber qual é a ideia do torcedor do Coritiba. Jadson no coxa ou Jadson na China? Comenta aí pra gente saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deixa teu like. Tchau, tchau.